a a não tá fácil para ninguém hoje eu só te levantar aqui eu tô no quadro da minha irmã oi gente agora eu vou até chorar eu tô aqui porque demora dois anos para abrir a partida rápida aqui a ver que é a moleque doido nessa batina maná tomam a bola de fogo isso foi uma boa ideia não ai então caiu morre caiu morre então vai ficar no canhão ai moleque vira só foi da tabuada se invadir o Brasil inteiro mas para que eu não seja judiosa eu tô com uma pessoa aqui eu não queria pegar uma pessoa maior que mais leve e aí e aí e aí e quer saber a gente da minha vida o seu o jota é um bebê dragão agora minha vida não agora minha vida um sucesso eu só fui a escape pra frio e aí e aí e a e aí Bata a voada, cingado. Um bebê dragaçuto. Skelet! Espelete! Skelet! Não, morreu! Agora lascou-me. Mas que não faz nada. Tá, aquele com um bebê dragão agora. Minha vida ia ficar muito mais feliz se eu tivesse um... Minha vida seria legal. Minha vida não seria mais inferno. Tortura de pau. Um bebê. Minha vida Earlier dia. Minha vida era umaaga na vida dela. Uma regalinha de graça no final. Minha vida deu Northeast! Vamos glorificar pra você contar uma doldora Maria. Mano, eu tô sentindo que ele vai ganhar O jogo tá empatando O jogo vai empatar, mano Vai empatar? Não, tá empatando, mas os caras estão perdendo o que? Eu não sou muito em casa de Peck Royale Ah não, Peck Hummm 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 Vamos aprender com nossos livros. Coisa aí, Combinza. Só mais uma pastilha com um cara. Se eu puder ganhar a nossa... Caça o dragão. Vai, caça o dragão. Ah não, meu amigo. Puta o ledalha. Minha vida tá ferrada. Já era o fim. Eu só tô perdendo. Mano, o cara usa uma lendária. Isso é uma pelão vagabundo. Como é que chama? Eu tô perdendo e sofrendo. Ai, não teve nem graça, né mano? Eu tô perdendo e sofrendo. Eu tô perdendo e sofrendo. Eu tô perdendo e sofrendo. e o dragão um dia onde eu vou ter essa é um dia o que eu vou ter essa 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 Essa, 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 ninguém se importa com essa, sei lá, vai, vai, é, foi isso o vídeo, tchau.